E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou! E aí pessoal, é nóis. E aí 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 Ah, cê joga em gol Barcelona, prece Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona Vou te bater Importa, mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer Mas se você quiser, eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É fim da bandida, engraçado Logo a cópia do Salvador Já, meu mano, eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano, você bem slow Só que o cante vai te matando Eu tô mais acelerado Então para, você é o Messi Só que, mano, eu sou o mais verdadeiro Quero que se foda o Messi Sou o melhor do mundo Cante truta é lupa de pedreiro Cala tua boca, meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro Put line na cara, receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Tchau Minha punchline, receba Ele disse Minha punchline, receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para, mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é do futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Neg, eu falei de x1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio A gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o pra do L é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste Sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste Que o Salvador mostrei duas gerações Dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste Sábado E agora me assiste Ganhando a segunda vez a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a lupa de pedreiro Mas você não tem o trip de MC Ei, ô Pode ter certeza, mano Que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre que criticou o passado Ei, para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do x1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dessa Na próxima Poesia Acústica Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio Não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jay Que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonou o Big e o Apolo Pra rimar com o Trap e tal Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap De flow E de hype SP até o fim Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Se inscrevam no canal Ativem o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto É nóis